Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Tô passando por aqui pra trazer mais uma abertura de caixa e hoje a abertura de caixa é da Boticário, do ciclo 8 a primeira abertura de caixa desse ciclo minha e eu acho que hoje vocês vão acabar se decepcionando um pouco com minha abertura de caixa deixa eu até enquanto falo com vocês ver se eu encontro a revista pra gente dar uma olhadinha a revista é essa daqui, tá? e não encontrei promoções, gente é a primeira vez do ano que eu não encontro promoções para fazer pedido eu fiz um pedido que vocês vão ver o que eu pedi, tá? e além disso eu não encontrei nada de bom tinha os kits, né? dia dos namorados que estão aí, que são bem legais mas na minha central estavam todos esgotados o único que tinha ainda era do Celebre e do Celebre eu tenho então não tive interesse em pegar mas, pessoal, começou a chegar cliente não parou mais então demorei um pouquinho pra retornar, tá? e aí eu tava falando com vocês que nessa revista aqui eu não encontrei nada que tivesse uma promoção muito boa claro, a gente tem alguma coisa de lançamento que eu peguei mas vocês vão ver aí vou deixar vocês na expectativa de verem eu também vou provar os produtos pra vocês conhecerem aí minha opinião sobre voltando, pessoal chegou o modo de cliente de novo tá difícil como eu falei pra vocês no vídeo anterior tá muito difícil de gravar agora entrou uns 5 clientes juntos mas a gente vai não ocorre tentando gravar porque tem horas que não chega ninguém, né? aí às vezes a gente dá sorte de começar a gravar e ser a hora que não chega ninguém gente, eu não vou me prolongar mais do que eu já me prolonguei eu vou começar mostrando pra vocês os kitzinhos que eu ainda peguei então só pausa a música, Anu vou só mostrar pra vocês os kitzinhos que eu ainda peguei de dia dos namorados provavelmente não vou pegar mais nenhum porque como eu falei pra vocês minha central está com tudo esgotado muito triste isso queria poder comprar mais, né? porque boticário sempre sai vou contar pra vocês que tá faltando 20 mil pra mim subir de nível de esmeralda para diamante e provavelmente eu não vou subir porque eu não tenho produto pra comprar e eu não vou comprar produtos a preço cheio só com a finalidade de subir de nível então provavelmente não vou subir por uns 10 mil aí mas por conta disso esse kit aqui então é o kit Lily de dia dos namorados deixa eu abrir veio um pouquinho fora do lugar mas ó eu não tinha nenhum kit da Lily e eu peguei um só, tá gente? aqui quem compra a Lily geralmente compra separado, individual então de kit é difícil e namorado apesar de sair presente bom de 200, 150 pra mim não tinha nos outros anos saída é claro que esse ano eu estou num ponto diferente com clientes diferentes então meio que não tenho como saber o que vai sair mas eu acredito que não vai sair assim grandes coisas diferentes vou mostrar pra vocês esse pode deixar do lado, Manu a Manu está no meu auxílio kit Florata Red deixa aqui em cima então deixa eu tirar tudo dele kit do Florata Red é um que tinha vindo dois e agora veio quantos? três, quatro ou cinco? quatro vieram quatro kits do Florata Red esse aqui nem tinha chegado na loja já tinha sido vendido os que vieram porque ele está num preço bem legal aí 150 é um precinho super em conta aí nós temos esse kit do Cuid-se Bem do Pesegura que eu não vou abrir pra vocês ele mudou a caixa mas o presente em si é o mesmo desse daqui vieram mais cinco e eu tenho mais quatro eu tenho bastante dele ainda e o brinde foi um Quasar da Bote tá? a Manu já está tirando aqui deixa eu mostrar pra vocês as coisas ó então foi o kit da Lily quatro kitzinhos do Florata e kitzinho do Pesegura e esse daqui de Bem Quasar esse daí eu até que gosto de ganhar de brinde mas tem uns ali que eu tenho milhares e agora vamos para a mais esperada caixa de produtos gerais gente, meu pedido é uma caixa pra vocês terem noção disso pra vocês terem noção das promoções que tinha ou melhor, que não tinha, né? então vamos lá vamos começar por meu cabelo está me incomodando hoje oi vocês têm Bandai? o que? Bandai ah, vocês não têm farmácia? não, não é uma perfumaria só perfumaria uma senhorinha entrou aqui gente pedindo Bandai que é um negócio de pôr nas feridas tem muitos dias que confundem nossa loja com uma perfumaria e olha que é rosíssima minha loja mas tudo bem com farmácia é, sempre é com farmácia confunde com farmácia esse daqui é o lançamento então da Lily o veludo acetinado hidratante corporal eu vou abrir um com vocês pra dizer o que eu achei olhei algumas desenhas muita gente falando muito bem e sempre tem gente que tá falando mal do produto também ele é um produto mais caro né? eu não sei mas eu acho que é 150 aí pro cliente já achei a tampa diferente a tampa com certeza é diferente dos do Lily que eu tenho a cor é diferente e o cheirinho dá pra sentir de fora da tampa vou abrir pra gente poder ver junto como de costume não vem lacrado e olha vocês vão poder ver bem a textura dele ele é um bem veludo mesmo olhando parece um fosco é um fosco assim e o cheiro é 100% Lily tá gente? se alguém tinha dúvida sobre o cheiro o cheiro é o cheiro do creme Lily foi até um pouco no meu nariz agora eu vou ver a textura dele vou pegar bem no cantinho nossa a textura é totalmente diferente mesmo eu vi um vídeo do Silcio Santos pra quem conhece ele a textura é muito diferente você espera chegar ali e colocar o dedo numa coisa super dura e é super mole não vou dizer que é bem mole mas ele é um pouquinho mais grosso do que o creme tá gente? mas assim e quando você espalha ele realmente parece alguém falou que quando espalha ele parece uma água e absorve muito rápido vou ter que concordar parece uma água mesmo espalhando o creme é mais denso do que o esse daqui do que o veludo só que o cheiro não tem discussão é Lily ele absorve mais rápido do que o creme normal por ser veludo eu achei que seria justamente o contrário que ele seria mais grosso de moreno e mais pra absorver mas nossa eu amei e eu adoraria ganhar com certeza ele é o perfume em creme né gente isso daqui não tem explicação maravilhoso mas temos essas características pra quem tá curioso ainda não investiu eu não sei se eu conselharia vocês a investirem não vou vou me abster da sua opinião hoje porque eu não sei se eu falaria pra vocês investirem veio um Vanilla Vibe o último da minha central só tinha um que já está encomendado shampoo do Beijinho um óleo para barba do Malbec esse aqui é o Malbec Club óleo para barba barba com toque macio e rápida absorção esse aqui eu peguei porque estava na promo e eu não tinha nenhuma opção assim pra barba tá então agora temos uma opção diferente aí pra barba mas esse aqui eu não cheguei a olhar resenha nenhum ganhei de brinde um lápis para olhos vamos ver se é do mesmo é do mesmo que eu já tinha que vem de brinde a cada pouco tem um fio do cabelo meu aqui do meio do lado e agora fez o chapéuzinho aí temos outro que vem aqui do ladinho ah primeiro eu quero olhar com vocês um outro perfume que está na promo na minha central numa promo valendo bem a pena não sei se é em todas que é o Desobediente não sei se ele está em promoção em todas as centrais tá gente pra mim ele estava numa promoção bem interessante se pegasse dois se pegasse dois então eu peguei duas unidades pra mostrar pra vocês é o Desobediente da Candice Berenice é um Alde Parfum muito bom já tive clientes que procuraram mas eu não tinha pego então vamos ver como é a embalagem dele é linda não tem nada igual aí vem com algumas coisinhas eu nunca tinha pego um desse na mão deixa eu descobrir como é que é pra mim não quebrar gente eu acho que não vai puxar não é de roscar como eu descobri como se abre um perfume ah é de puxar vamos ver como que ele é esse aqui eu não vou pôr na minha mão porque na minha mão eu já tenho o Lili já tá com um cheiro muito forte se eu misturar os dois a diferença dele é que ele fica de lado ai gente eu achei ele bem semelhante com o Hero Cold só não tão intenso quanto o Hero Cold vamos ver achei bom é ele é bem gostoso eu achei que ele seria mais intenso mas é bem gostoso ele é um perfume deve ter nos ingredientes alguma coisa de orquídea e tal citronela limão é ele é um perfume que não é tão suave é parecido com o Liss também ai eu achei bem gostoso bem bom tem que fechar pelo jeito tem que apertar bem pra abrir apertar bem pra fechar já não me dei bem com essa tampa porque ontem eu fiz treino de braço eu não consigo fechar Jesus o céu não fechou tem que apertar ai eu não consigo fazer esse movimento de apertar está difícil esse daqui foi continuando tem esse então vieram duas unidades ele provavelmente vai ficar na faixa dos 220 aqui na loja mais ou menos isso tá gente ainda veio um dos meus produtos favoritos da Boticário que é o ameixa açúcar esfoliante ai esse aqui é o meu produto acho favorito do Bote eu amo muito ele não se compara nenhum outro esfoliante é o melhor pessoal tive que pausar de novo já tô quase desistindo de gravar esse vídeo mas eu vou gravar porque eu sei que senão depois vocês me falam que não chegou pedido falam que eu não mostro então bora lá peguei algumas coisas que estavam na promo e outras a preço cheio esse aqui acho que era o que tava a preço cheio o Dream Cell de baunilha mas a gente tem uma saída muito boa esse aqui é o Dream Amor no ar vocês não ouvir barulho de obra mas se eu pausar agora eu acho que não vai ter como continuar então esses daqui eu pensei que eles vão ter uma saída muito boa de dia ai gente hoje tá desafiador meu Deus do céu esses daqui eu acho que são muito legais pro dia dos namorados e aí tem esse daqui do Viagem Encantada que é o que a gente mais vende a princípio é esse Viagem Encantada tá desse veio três e dos outros acho que veio dois de cá aí veio um antitranspirante de brinde eles mandam etiquetinha de brinde o Invisible e aí lançamento pra nós provar que a Botica 214 veio feminino e dois masculinos gente peguei um feminino só porque vou começar por ele porque o feminino da Botica pra mim tem menos saída do que o masculino então minha prioridade era pegar o masculino que é o que sempre sai então dessa vez peguei aqui o feminino é o African Sunrise deixa eu tirar pode deixar essa daqui é do Botica 214 então o cheiro é bem parecido com o outro com o Filho de Paradiso eu achei só que esse daqui é mais frutal deixa eu ver não sei gente eu sinto um cheiro a cremosidade do pêssego acho que é eu sinto bem 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 presente nele ele é um perfume bem legal eu acho que ele vai sair para o dia dos namorados agora em uma cesta porque ele é vermelho não sei se é um perfume que as pessoas escolheriam ele pelo valor comparado a produtos até mesmo a Boticário da mesma faixa de preço sabe então provavelmente ele é um perfume que eu vou pôr em cesta e ele vai sair em uma cesta o masculino eu acho muito mais bonito não sei porque fizeram o frasco tão simplesinho do feminino e o masculino ser tão chique porque o masculino ele remete a ser um perfume mais chique e a gente tem uma saída bem legal do Dark Mint desse daqui o Dark Mint é o que a gente mais vende mas a gente vende o Fiji Paradiso também vamos ver qual o cheirinho dele esse aqui é um amadeirado bem gostoso ele é bem parecido eu achei os dois parecidos muito com o Fiji Paradiso pode ser coisa na minha cabeça mas ele é um folgério amadeirado e eu achei bem parecido com o Fiji Paradiso da mesma linha tá gente então não tinha grandes surpresas eu achei que esse daqui seria um cheiro de pêssego bem mais forte pela descrição que ele tinha no site e aqui tem uma última caixinha pequenininha que eu não sei o que que é o boticário sempre fecha muito bem as caixas tô uns minutos torcendo pra ninguém entrar até eu terminar deve ir pelo menos pedindo o boticário que eu tenho mais dois pedidos ainda pra ver oi voltou veio também um papelzinho que é pra seguir a venda direta lá esse daqui é do Glamour Midnight tá gente e é uma mostrinha nem sabia que eu tinha pego esses dois kits separados mais uma revista já tenho várias e aí dois kitzinhos do Persegura soltinhos tá e aí só dava só isso nessa caixinha nem pouca coisa deixa eu mostrar pra vocês assim pessoal então terminei esse vídeo que demorou eu acho que umas quatro horas pra eu conseguir gravar tanto movimento que tá aqui na loja mas amanhã é feriado então acaba que o pessoal se adianta né e sexta vai ser o mesmo movimento ainda tem o pedido da Cacau Show pra abrir e tem o pedido da Bela Luna vou tentar fazer e soltar pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo quero também que vocês deixem aí a opinião de vocês sobre esse ciclo 8 da Boticário que pra mim foi muito decepcionante então quero saber aí o que você achou também um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.